Bem-vindos ao albergue! Eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de o maior presente Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo No último dia 19 de setembro de 2019, estreou O Maior Presente Uma produção espanhola de 2018, que é meio filme, meio documentário e traz uma importante mensagem sobre perdão Ele foi feito por financiamento coletivo, teve mais de 1.400 apoiadores em 35 países e em 40 dias já tinha atingido a sua meta O filme é dirigido por Juan Manuel Cotelho, que também está no filme interpretando ele mesmo Conta a história de um diretor que está prestes a concluir um típico filme de faroeste Com um clássico duelo e culminando com uma jornada de ódio e vingança Porém, Juan Manuel chega à conclusão que um final onde um homem mata o outro não pode ser considerado um final feliz E aí com o objetivo de convencer o seu elenco a mudar o final, ele parte pelo mundo em busca de pessoas Que tinham todos os motivos do mundo para terem ódio e desejo de vingança, mas acharam espaço em seus corações para o perdão O filme então se divide em duas linhas narrativas Em uma, temos as interações de Juan com seu elenco e suas idas e vindas até a cidade cenográfica Na outra parte, são as viagens dele pelo mundo, conhecendo diversas pessoas que têm uma coisa em comum Tinham todos os motivos do mundo para terem ódio e amargura, mas optaram por outro caminho, aquele do perdão Sobre a parte do elenco do faroeste, eu achei bem lúdica a forma como ele contou essa história Porque na sinopse até fala que ali temos o elenco do filme Mas o roteiro, embora não fale isso claramente, ele nunca trata aquele elenco como atores Eles estão sempre agindo como os seus respectivos personagens, mesmo quando o filme não está sendo rodado O xerife, por exemplo, em dado momento ele quer fazer justiça, executar uma pena de morte, enforcar os pistoleiros Os pistoleiros, por outro lado, nunca são tratados pelos nomes dos autores, mas sempre os nomes dos personagens É como se Juan estivesse dirigindo o filme dentro dele Pausasse tudo, saísse, fosse para o mundo real, colher os depoimentos Depois retornasse para o filme pausado com novas ideias de como tentar terminá-lo Até a mesma forma como Juan Manuel sai e entra na cidade de faroeste É uma coisa bem fantasiosa, com aquele cavalo, as placas indicando direções sempre novas Essas inserções do Velho Oeste funcionam muito como um alívio cômico Mas também como introdução do que viria a seguir nos depoimentos Um desses momentos que eu gosto muito é um discurso de um pretenso líder Falando como todos devem ser iguais e dessa forma deve-se então eliminar o diferente E uma frase do Juan Manuel nesse momento, para mim, se destaca muito Você pode falar o que você quiser, desde que respeite o outro Algo tão simples, mas que muita gente teima em não entender ou praticar A outra parte, que é onde o filme realmente se destaca, são seus depoimentos reais Histórias impressionantes que beiram o inacreditável Vítimas de ataques terroristas, da guerrilha da Colômbia, do genocídio de Ruanda Até mesmo crianças abandonadas e não amadas por seus pais E casamentos que entraram em crise Todas essas histórias, Juan Manuel conversa não só com vítimas de maldades horrendas Ou de abandono, mas também procura algozes Leia os jornais, o que você vê deles? Violência, ódio, insultos e ameaças por toda a parte Os terroristas colocaram uma bomba no carro da minha mãe Nós duas perdemos minha mãe em uma das pernas e um braço E eu perdi as duas pernas e três dedos Eles criam voluntários para atacar Lombes E assim que eu completei cinco anos, como homem-bomba Eu cresci com muito ódio Eu queria treinar pesado para ficar mais forte Para então matar o meu pai De quantos assassinatos estamos falando? Pelas minhas próprias mãos E umas trezentas pessoas Este homem matou meu filho no genocídio Do lado das vítimas temos pessoas que foram mutiladas Ou que tiveram pessoas amadas, assassinadas Ou mesmo nunca tiveram o amor dos seus pais Mas mesmo assim conseguiram encontrar espaço E superar tudo isso para encontrar o perdão Perdão, inclusive, que todos eles alegam ser libertador Que eles poderiam estar todos aprisionados por rancor, por mágoa, por ressentimento Mas eles afirmam que o ato de perdoar os liberta Tornando a vida de todos muito mais leve Do lado dos algozes temos alguns que foram assassinos Mas encontraram a redenção E hoje buscam não só o perdão daqueles que eles prejudicaram Mas tentam fazer uma diferença positiva no mundo Várias histórias que me emocionaram genuinamente Mas acho que a que mais me impactou Foi a do genocídio em Ruanda Que mostra claramente como o ódio pode ser massivamente propagado Dividir uma nação Até que um lado queira, infelizmente, eliminar o outro Admito que eu não sei se eu tenho essa grandeza de espírito de perdoar Nem se um dia terei Mas o filme traz uma importante reflexão Muito necessária para os dias repletos de ódio que vivemos Ah, uma outra questão que o filme levanta Na hora que o Juan fala de mudar o final do seu filme Parece também um pouco de uma crítica A tantos filmes que temos hoje em dia Que parecem diferentes Mas essencialmente estão contando sempre a mesma história Vale pensar então para começarmos a assistir Coisas que normalmente não assistiríamos O Maior Presente, por exemplo Eu descobri por acaso Numa sessão, um trailer aleatório ali Talvez, se não fosse isso Ele passaria batido pelo meu radar Como deve passar batido pelo radar de muita gente Fica então essa ideia para tentarmos consumir coisas diferentes E que trazem reflexões diferentes O Maior Presente Um bom filme documentário Ou documentário filme Que traz essas histórias tão fortes Que mostram uma outra forma de se encarar a vida E que merecia ser bem mais divulgado e assistido Afinal, precisamos muito mais disso Do que a quantidade de óleo que tentam fazer crescer todos os dias Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Ao Bec72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês